16 times 9 estados 2 grupos e 1 objetivo A Copa dos Clássicos está começando O terror do Nordeste prepara o Arruda pra lotar e receber o Tricolor Baiano atual campeão do estado em um grande clássico na largada da maior competição regional do país Nesse sábado a partir das 14h30 você vai assistir ao vivo a partida entre Santa Cruz e Bahia no Youtube partida válida para a primeira rodada da Copa do Nordeste de 2020 vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil